Seja fortalecido agora Ele inunda o teu ser Aleluia E uma canção Me aquece o coração Me aquece o coração Meus olhos tristes deixam de chorar Meus olhos tristes deixam de chorar Ouça a sua voz Com carinho a me falar Horizonte enfim Se revela luminoso assim Se revela luminoso assim Na luz do seu olhar Mesmo sem voar Sinto a sensação de flutuar Com o toque de tuas mãos Em meu viver Tudo era triste longe do Senhor Tudo era triste longe do Senhor Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz Parecia se perder Parecia se perder Por tantas vezes eu te procurei Por tantas vezes eu te procurei Mas não te encontrei Não sabia procurar Não sabia procurar Mas Jesus me ouviu Mas Jesus me ouviu Levanta o teu rosto pra Ele Quando olhei pro céu e me perdi Na luz do seu olhar Mesmo sem voar Sinto a sensação de flutuar Com o toque de tuas mãos Em meu viver Em meu viver Levante as suas mãos pra Ele Amor Diga assim maior não há Maior não há Que o céu não há Que o céu não há Jesus Amor Perfeito assim não há Perfeito assim não há Perfeito assim não há Fica no meu coração Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Levante as mãos e diga Jesus Jesus Amor 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 Maior não há Maior não há Que o teu não há Que o teu não há Que o teu não há Amor Amor Que o teu não há Amor 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 Oh, meu Pai, nós te amamos, meu Deus, levanta os seus braços e diga bem, meu Senhor, vem habitar na minha vida, no meu coração, de maneira, meu Pai, que as coisas deste mundo, os bens materiais deste mundo, meu Deus, meu Pai, não entre, não fiquem amarrados ao sentimento do meu coração, porque, meu Pai, nada deste mundo enche os meus olhos, somente a Tua presença, meu Deus, então venha, meu Senhor, pode, meu Pai, tirar em tudo da gente, o que só não pode tirar o Teu Espírito, porque, para mim, a coisa preciosa que eu mais tenho, meu Deus, é a coisa mais valiosa na minha vida, ah, meu Pai querido, venha, e que o coração do Teu povo, meu Deus, seja totalmente Seu, que o coração dessas pessoas, de fato, estejam apegados somente a Ti, apegados, sim, no Teu reino, no Teu altar, meu Senhor, nós Te amamos, nós Te bendizemos, aleluia, louvado e engrandecido seja, o Teu santíssimo nome, meu amigo e minha amiga, o Senhor Jesus está aqui, então se entrega a Ele agora, busque de todo o Teu coração, fala, meu Deus, enche a minha alma, enche, meu Deus, a minha alma, com a Tua presença, meu Pai, sim, Senhor Jesus, porque a nossa vida, nós colocamos neste altar, e contigo não tem percas, meu Pai, contigo ninguém perde, não, meu Senhor, porque o Senhor é a fonte da vida, aleluia, eu Te amo, eu Te adoro, meu Rei, meu Senhor, e não tem nada, meu Deus, que pode nos afastar de Ti, pelo contrário, pelo contrário, é aí que nós se apegamos mais a Ti, porque Te conhecemos, meu Deus, e é por isso que eu Te adoro, e é por isso que eu Te exalto, que eu Te glorifico, venha, meu Deus, sobre o Teu povo agora, venha sobre essas pessoas agora, e se revela cada uma delas, meu Pai, e aquela que estava fraca, que ela se torna forte agora, porque o coração dela é totalmente seu, a vida dela é totalmente sua, ah, meu amigo e minha amiga, receba agora, tenha agora uma experiência com Deus, receba o Espírito Santo agora, Ele inunda o Teu ser, Ele Te renova, Ele enche a Sua vida agora, aleluia, Oh, nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos, meu Pai, de todo o nosso coração, louvado e engrandecido seja o Teu Santíssimo Nome, aleluia. Diga assim, Senhor Jesus, a minha vida, eu entrego com toda a minha sinceridade, nesse altar, e os que creem, digam bem, e graças a Deus.